E fala galera do Youtube, JP Gameplayz aqui pra mais um vídeo E hoje galera, eu vou tá mostrando pra vocês aí A nova opressora MK2 que vai tá saindo aí E o novo carro aí galera, fica com o vídeo aí Esse vídeo foi eu que gravei no PC né Inclusive aí, esse vídeo é meu, não peguei de ninguém pra postar no meu canal E é isso galera, fica com o vídeo aí de hoje jogando com os carros na sessão do GTA Online Valeu e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.